um arredo bonito o lixo ali também mas se você vê que tem estátua de Jesus rua conselheiro portela e vamos até o parque das graças o parque do baobá né tá vendo que legal esse aí também vem de coco enorme demais para aí sim aqui em baixo lugar esse aqui é o seu contato né é eu sou na turda aqui mesmo que mora o ser humano tem uma criança dentro de si é bom demais olá meu amigo tudo bom aqui estou no caso na zona norte do recife a sua frente você vê o parque da jaqueira né e vem o caso desse passeio de givanilson vamos conhecer aqui o bairro nobre da capital pernambucana certo sei que muita gente estava com essa curiosidade né queria ver como é que é aqui o bairro da jaqueira para tirar essa curiosidade agora com o meu passeio né e aqui no caso estou na rua do futuro é um bairro bem completo isso é organizado o que realmente tem que ter uma boa grana para morar aqui eu não sei se você mora aqui eu penso em morar quero saber deixar aqui seu comentário é bastante bares restaurantes roberto carlos tributo a roberto carlos e olha só o que é os durãs o que é durão é um cantor pernambucano né o que ele também no caso teve sua época né de sucesso rua pedro pires ferreira essa rua que vem esses pessoal aí e aí no caso eu vou entrar aqui ó eu vou seguir em frente o que eu tenho que ver um carro ele no caso é indivíduo com vários bairros né bairro das graças bairro de madalena o santa mar o santa mar e aí é uma ótica é venda sair e só estão aí deliciando a sair e aguardar agora o santa daquelas ruas né é igual os outros bairros de boa viagem e esses bairros assim de rico a rua são bem deserta e eles vão fazer o que o caminhando pelo meio da rua e não é nada legal né é melhor você ficar em casa o pessoal aqui por causa de todos eles tem carro e tem que pedir bonito e organizado e se eu seguir em frente eu vou chegar na avenida agamenão magalhães e aí A CIDADE NO BRASIL Vamos lá Vamos passar aí a frente também É uma praça bem bonita Estão requalificando ela Está ficando top Vou falar pra você um pouco da história aqui do bairro da Jaqueira Como ele surgiu né Atualmente o bairro da Jaqueira teve origem em torno de uma propriedade rural Chamada da Jaqueira Pertencente ao comerciante Bento José da Costa O bairro da Jaqueira é considerado como o bairro mais nobre do Recife Com a maior renda per capita da capital pernambucana Possuindo imponentes prédios luxuosos Apartamentos flats Sendo habitado predominante pelas classes médias e altas O rendimento médio mensal de 5.195 reais e 62 centavos Essas informações de 2020 Vira a beleza pô Desses edifícios das casas é esse monte de muro Dá pra ir Tá vendo? É muro demais pô Pessoal tudo assustado né Ninguém hoje em dia não anda em paz não Feliz bem E o Tiziano 370 A rua bem tranquila Ser mais movimentado na área do comércio Clínica É da célula grande da poxa A célula não, Pitanga Aqui um barzinho, vende almoço Agora vou seguir essa avenida aí A população total desse bairro é de 1.188 habitantes em 2020 A área é de 26.8 km Ali atrás na onde eu mostrei você a avenida Miguel Arraes Você vê que fizeram aqui a calçada? Ficou bom Olha aí, tá lá Olha aí, tá lá Nada bonita aí Restaurante Promoção 57,90 Galeto Vai matando a saudade né Você que já veio aqui Já morasse Mas tá com saudade com o passeio do seu amigo Givanilson Berg Mas casinha bonitinha Essa casinha eu vejo que ela é antiga Olha que fachada tão bonita aí, olha do prédio Edifício Ilha de Pichinha 725 Aí qualificação aí 1.207.400 448.08 O mercado O mercado Quintaria Quintaria É, tá ficando bom É, tá ficando bom Acho que eu vou seguir em frente não Porque eu vou chegar no caso na Avenida Miguel do Magalhães Eu vou entrar aqui nessa rua Muito lixo Lixo ali também Vê se vê que os pediários são bem grosso, né São muito velhos Olha que coisa linda Rua Conselheiro Portela Rua Lauro Montenegro Bonito demais, meu amigo Vê se vê essa casa à sua esquerda Aí no caso é um restaurante Paróquia da Coração Eucarístico De Jesus Março 3 do Espinheira No caso aqui é Espinheira, não dois toa Tão bonita, né Lá em cima você vê que tem uma estátua de Jesus Poxa, bem top Gostei Bem diferenciada Aqui tá um pouco da história Gostei bastante Rua De Itamaracá Essa rua aqui Legal, né Pessoal aí Tomando uma no barzinho Barzinho bonitinho Falar um pouco pra você Como surgiu esse bairro aqui da Jaqueira Segundo o bibliotecário Da Fundação Joaquim Nambuco Lúcia Gaspar O bairro teve suas origens No século XVII Em suas terras No ano de 1633 Ocorreram os violentos combates Entre os comandados De Felipe Camarão E os holandeses Que tentaram Tomar o forte do arraial Do bom Jesus Em Casa Amarela Tomar o forte do arraial E aí o mercado bom preço que de bom preço não tem nada é tudo caro eu vou no bom preço vou economizar economizar o que foi é caro meu amigo o shopping semi rosa e Silva e a minha direita a casa amarela a minha direita também signo em frente de couro e a rua conselheiro portela E aí E aí E aí e você para o lado de cada faixa é melhor E aí E aí e no caso é o famoso né Habibs tô ganhando falar isso mas você fica atualizado que realmente tem aqui nesse bairro e o oi 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 os e corretor de plantão aí se não não fazia difícil aqui né Avenida Rui Barbosa, onde dá acesso ao Parque da Jaqueira, ao Parque da Graças, ao Parque do Baobá Olha o carro nosso Fazia bonitinha ali, bem rosinha E depois de passear tanto aqui pela cidade, pelo bairro da Jaqueira Vamos até o Parque das Graças, o Parque do Baobá, né Eu sei que você quer conhecer, vamos lá ver como é que é Se é um lugar bonito ou não É, eu sei que é um lugar bonito, que eu já fui várias vezes lá Mas você que não conhece, vai conhecer agora o meu passeio, certo? Eu sei que muitas pessoas gostam de parque, de passeio pelas ruas E tem outros que também não gostam, gostam mais de praias Mas também vão ter que variar um pouco os vídeos Não trazer só praia, todo mundo tá fazendo só a mesma coisa que é Trazendo só praia Eu resolvi dar um pouco aqui os conteúdos E ver se realmente o pessoal gosta desses passeios pela cidade E essas opções que você tem, que você mora aqui no caso No Parque da Jaqueira, ou aqui no caso onde eu estou No Parque das Graças, né Esse no caso é a Zara Nobre aqui do Recife Como eu falei pra você Mostrar pra você e ver O que é que tem aqui, né Pra você estar desfrutando Você que vem morar aqui Na Zona Norte, né Zona Oeste do Recife Bom lugar pra você e gosta de lazer Boa tarde Muito bom, sim Com essa linda visão pra ir O mangue, né Nesse momento você vê que a água tá um pouco turma Por causa que choveu muito, né Aí fica dessa forma Mas em dias normais Sem estar chovendo Oxe, é lindo demais É top Aqui é banco de segurança Pode ficar tranquilo Curtindo, tirar foto Despreocupado, né Esse que é o legal desse local E as crianças realmente fazem a festa aqui nesse local pra ir Ideal pras crianças As crianças gostam demais Aqui no caso o que? Vende comida Vende pipoca Vende água Tá vendo? Que legal Gosto muito desse parque, né Você que vem aqui Esse parque realmente Você não vai se arrepender De forma alguma E o parque realmente É pra todos Qualquer um pode vir aqui, né Que legal Tá escalando É tipo uma montanha Moleque vendendo sacolé Eita, boa Sacolé de vários sabores Eu não me engano Parece que colocaram mais brinquedos Isso aí no caso É um material bem forte Não sei se é ferro Não sei se é metal E aqui no caso Fica o senhor Que ele faz passeio aí Pelo rio Capibaribe Caso você queira É o contato, né Vai lá no meu Instagram Que eu passo contato Que eu passo contato pra você Esse aí também Vende coco A mulher chegou Agora está armando Agora a barraca dela Vende pachéu Batata frita Vende sorvete Hoje não Algodão doce Outro dia Agora estou trabalhando Nossa amiga Estou bebendo pipoca Pipoca doce Salgada Bom trabalho Bom trabalho Nada Nossa amiga Que vende Para as opções Para as crianças Legal demais Muito da hora Aqui você faz piquenique Tem a araveira Com o pessoal ali Você vê Que já armaram ali E fazendo seu piquenique Faz seu vídeo Muito bom Eu vou mostrar Você também Outra opção Que no caso É o Parque da Jaqueira E também Um parque do Baobá Vamos lá Saindo aqui Da Rui Barbosa Vamos conhecer o parque Do Baobá Que no caso Tem um Baobá Bem grande Rua Madre Loyola Vamos lá Tem algumas pessoas chegando E vamos ver Como é que está O movimento Essa aqui é a entrada Não sei se você já veio aqui Quero saber Se você gosta De estar frequentando o parque O parque é bom Porque é um lugar Bem arvorizado Para você estar Com a sua família É muito bom É muito relaxante Aqui tem as pessoas Que vende salgados Doces E aí está Roubar o bar O bichê é grande demais Balanço Eita Quando eu era criança Eu brincava demais De balanço É enorme demais Para ir Acho que tem que ser Umas dez pessoas Para poder abraçar ele Muito bonito Aí do outro lado Você já vê Que é o rio Capibaribe E assim Tem algumas pessoas Está bem tranquilo Tem pessoas Aniversariando hoje Parabéns para aniversariante Eita Eu gosto de lugares assim É bom demais É muito relaxante Sim, aqui embaixo O lugar do senhor Faz um passeio Mas no caso Tem o contato dele Olha aí Que massa Muito da hora Vamos descer aqui Vamos ver Ele disse que está aqui No caso É Aos domingos E feriado Uma coisa que tem aqui Muitos sabem que é Lixo É lixo demais Olha campeão Tudo bom? Nossa amiga aí Ele que faz passeio aqui E os amigos dele também Só que eu já vou fazer O passeio não Só passeando mesmo Só passeando Esse aqui é o seu contato É Olha ele O nosso amigo Qual o nome? Davi Davi Fala aí com o Davi A sede com ele E fazer o passeio aqui Romântico Pelo rio Capibaribe Obrigado Não vai se arrepender Não é não? Com certeza Beleza Bom trabalho aí Obrigado Valeu E é isso gente É lindo de mais lugares E a galera faz aí a festa Tomando banho Poxa As meninas que são nativos daqui mesmo Que moram aqui no bairro Conhecem muito bem aqui o rio Nesse momento Eu percebo que a maré Tá baixando Top demais E agora vamos ver como é que está o Parque da Jaqueira Se está tranquilo Se está movimentado Como o Parque das Graças Como aqui o Parque do Baobá Vamos lá A senhorinha descendo E aqui cheguei no Parque da Jaqueira Capela de Nossa Senhora da Concessão Das Barreiras Edificação em 1766 E é isso gente Vamos aqui passear pelo parque E conhecer um pouco Sei que você está Curioso né Para ver como é o Parque aqui Da Jaqueira O mais famoso aqui Da Zona Norte do Recife Vamos passar ali no caso Pela ciclovia E agora eu vou falar para você A história de um pouco Do Parque da Jaqueira né Que no caso começou No século XVIII Quando naquele terreno né Que pertencia a um rico Comerciante Que morava na cidade Henrique Martins Funcionava um grande sítio Na época O dono mandou construir Uma pequena capela Que legal a paisagem né Que está lá Até hoje né Em uma das mais marcantes Construção do Barroco Português Olha aí Que as crianças Fazem a festa mesmo No parque É um lugar ideal Para te trazer a criança Vici Todos os seres humanos Já foram uma criança Um dia Eu fui uma criança Você que é do outro lado Já foi uma criança Não podemos esquecer jamais né Que a gente foi uma criança E cada ser humano Tem uma criança dentro de si Pois é Esse ser humano Ele Deixou de ter aquele espírito De criança realmente Ele está morrendo aos poucos Olha ali ó Largada né Para você que gosta de ciclismo Motobike Aí é o lugar ideal E aqui também acontece né Competição De motobike Parece que realmente Eu saí da cidade grande Ao estar aqui nesse parque É bom demais É uma paz Muito grande Tem banheiro público Aí à frente Masculino Feminino Paracadeirante né Para as pessoas Dificientes também E aí está Já passeei Já por essas Bichas aí né Mas faz um bom tempo Mas fica legal a foto Olha irmão Não tem que ter coragem toda não Se me matar eu dei Eita Olha o banheiro Ah tá com medo de beber né Cadê Olha só Tá cheio de criança hoje Pista exclusivamente pra corrida Pista exclusivamente pra corrida Vou te levar até ali A entrada do parque A entrada principal No caso aí à frente É a rua Da esperança Acho que é isso A rua da esperança É a rua do futuro Ah não É a rua do futuro Eu tava esquecido É a rua do futuro Contar mais um pouco aqui né Como é que surgiu esse parque aqui O parque da cidade Imporcionado por essa ideia né Dez anos mais tarde O prefeito da cidade Resolveu transformar O parque no que vemos hoje O pessoal ali vendendo é pastel Churros Brinquedos Para as crianças Uma girafinha toda colorida Várias coisas Bem interessante Ali na frente tem outra área né Para as crianças também Bem legal lá na frente Igual a essa que eu passei aí Eu vou passar por esse pedido aí Muito grande No caso tem um estacionamento De bicicleta Olha aí É pras crianças Vários brinquedos Bonecas também Esse pedido é grande demais Pera aí Meu amigo É enorme demais O sol tá bonito Tá maravilha Aqui pra você ficar fit né Pra você ficar musculoso Igual o irmão aí É isso aí É todo dia malhando Não é não irmão Tem que treinar Eu tenho que treinar também Beleza Vou treinar pra vocês Vocês vão ver aqui O nome desse pé de árvore É Ficus Italiano É o nome do pé de árvore Olha lá Ficus Italiano Me chegando demais E os prédios arredores Que coisa linda Vai ser carimbado né Vai ser carimbado né Se você for pra Caruaru Garanhuns Bonito Eles vão carimbar Seu passaporte né Vai ficar marcado O lugar que você visitou Esse é legal Interessante né Pra incentivar Os pernambucanos Nordestinos Estão viajando E acho que é a famosa Rua Do futuro E foi tão bom Esse passeio né Mas que pena Vou ter que finalizar Por aqui Quero saber Sua opinião né Que é que você achou Aqui Desse lugar Espectacular Que é A Jaqueira né Aqui o parque Também das Graças Um dos melhores parques Aqui Da zona norte Da zona oeste Do Recife Não sei se você mora aqui Se você mora Deixa aqui embaixo O comentário É muito importante Aqui é uma área muito boa Porque tem várias opções Pra você estar Alugando bicicleta Tomando água de coco E aqui também Tem outro parque Ao lado Olha lá Tá vendo Rua do futuro Rua Hotel Celeste E é isso Se você gostou Do passeio Vai aqui embaixo Deixa um like Se inscreve no canal Para estar recebendo Sempre desses vídeos Acredito que não vai Se arrepender De forma alguma De estar conhecendo aqui O Recife Os bairros Você vê que aqui O pessoal alugado Com as todas As bicicletas já Olha só Tá vendo Dia assim De feriado Domingo O pessoal realmente Aluga muitas bicicletas Pra poder estar Passeando pela cidade Né E realmente É uma opção Muito boa Você está Passando de bicicleta Se você quiser Conhecer a cidade Melhor de bicicleta É a melhor opção E realmente Eu recomendo Abraço Fique com Deus E até em breve Aqui é Recife Aqui é Pernambuco Aqui é Nordeste Aqui é Brasil